Caderninho da Bel, com Bel Pesce. Muito bom dia pra você, Bel Pesce. Bom dia, Milton, e bom dia, ouvintes. Bel, pelo e-mail cadernindabel.com.br, eu tenho recebido algumas mensagens que se referem a este último livro que você lançou, O Menina do Vale 2. Qual é o tema central dele? Milton, o tema central é responsabilidade. Deixa eu explicar um pouquinho melhor. Eu acho que empreendedorismo está um pouco mistificado. E não só empreendedorismo, realizar projetos em geral, realizar sonhos. Às vezes a gente subestima o quanto é difícil, o quanto a gente tem que perseverar e correr atrás. Eu vejo amigos meus falando, nossa, Bel, e pessoas muito inteligentes, né? Falando, nossa, eu comecei uma empresa e, sabe, eu fiz tudo direito e ninguém comprou meu produto. Fali, esse mercado difícil que não compra produto. Cara, não é por nada não. Mas se ninguém comprou o seu produto, tem alguma coisa errada com o seu produto, ou com o seu marketing, com o seu posicionamento, né? A responsabilidade de criar algo que as pessoas querem é sua. Porque é muito comum a gente ver sempre as pessoas colocando a culpa nos outros. Muito. E eu acho que essa é a melhor forma de destruir seus sonhos. Colocar a culpa nos outros. Eu vejo gente falando, Ai, minha empresa deu errado porque eu contratei gente ruim. Quem contratou gente ruim? Você. Você tem que resolver. Quando você reparar que tem alguma coisa fora do lugar, é seu papel e sua responsabilidade consertar essa coisa fora do lugar. Então eu acho que para todo sonho que seja realizado, todos os projetos que você quer que seja realizado, todas as empresas que têm que começar, é muito importante você ter contexto de quão difícil é fazer e qual é a tamanha responsabilidade que você tem. Porque só assim você vai entrar no jogo disposto a lutar por muito tempo. Ou seja, o que eu anoto aqui no meu caderno é Seja responsável pelos seus sonhos. Faça por merecer. Seja responsável pelos seus sonhos. São as suas ações que vão definir se alguém vai comprar ou não o seu produto, se alguém vai querer investir ou não na sua empresa e se o seu projeto vai ou não seguir adiante. Se você quiser contar mais alguma história para a gente, escreva para caderninho da bel.com.br Até mais, Bel. Até mais. Tipo, chamam-no TGIF. Thank God it's Friday. Obrigada, que é sexta-feira. É uma apresentação com todos os funcionários falando o que aconteceu durante a semana. E os funcionários têm dúvidas, né? Eles próprios dentro da Google usam essa ferramenta para que as pessoas possam votar. Então a dica que eu queria deixar para vocês, é um desafio até, um desafio do fim de semana aí para vocês. Se vocês, por acaso, passarem por essa experiência de lembrar algo do passado, quando vocês pensarem em alguma pessoa, manda uma mensagem para ela e fala, sabe o que aconteceu? E ele chegar na conclusão que seria muito legal, né? Se em algumas das salas tivessem esculturas de chocolate. Falou, filho, é o seguinte, você faz seis esculturas. Só que assim, um negócio incrível. Achei que tinha sido um negócio profissional, né? E depois você fizer, o dinheiro vai ser pago um pouco a mais. Em alguns aspectos, assim, ela dizia assim, sou cobrado pelo namorado para ter um corpo perfeito, sou cobrado pela família para trabalhar numa multinacional, sou cobrado pelos amigos para trocar kitnet para um apartamento. Sabe que eu tenho um conceito que eu sempre, na minha vida, me ajudou bastante. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti